Alguém do Corinthians não vai torcer para o Brasil nesta terça-feira, mesmo que a defesa da seleção esteja reforçada por companheiros que se destacaram sob o comando do técnico Tite. 29 pontos no Campeonato Paulista. Liderança isolada na competição. Uma classificação para as quartas de final com quatro rodadas de antecedência. Uma situação confortável que faz com que o Corinthians não esteja nem aí para os adversários. A boa fase pode ser incrementada com uma peça que pode retornar depois da fissura na fíbula. Elias fez treino tático pela primeira vez hoje. Outra característica do Corinthians é a defesa. Sob o comando de Tite, a equipe fechou oito torneios com a defesa menos vazada. Em meio à boa fase, o Corinthians pode se orgulhar de ter uma defesa tão sólida que chama a atenção da seleção brasileira. Leandro Castan e Gil foram os primeiros a vestir a camisa amarelinha. Agora é a vez do zagueiro Felipe, que faz sua estreia nesta terça-feira, diante do Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Felipe foi o herói do jogo com aquele golzinho no fim da partida. Uma atuação crescente no clube. Uma ausência sentida nesse momento. Faz muito tempo atrás que ele merecia ser convocado, né? Por isso que ele cresceu ao longo do ano. Também no ano passado fez um grande campeonato. A alegria pela convocação do amigo, sim. Mas torcer para ele vencer sua seleção, aí já é demais, né Romero? Acho que o autor separava a buena e para meu irmão.